Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Costa e você está no Escola para Esteticistas. Você sabe o que é automodelação? Bom, nesse vídeo eu vou te contar o que é, pra que serve, quem faz e como é feita essa técnica. Então roda a vinheta! Então pessoal, antes de eu contar pra vocês o que é automodelação, vamos ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. E pra isso você pode curtir, compartilhar, comentar, mandar para os amigos e se inscrever. Assim o nosso canal não para de crescer, conto com vocês! Vamos lá pessoal, então o que é automodelação? A automodelação é um procedimento não cirúrgico para correção da famosa orelha de abano. É considerado um procedimento minimamente invasivo, ou seja, ele pode ser feito no próprio consultório do dentista ou do cirurgião plástico. Sem precisar ir ao centro cirúrgico. Bom, aí você se pergunta, esteticista pode fazer? Até o momento do vídeo, que eu gravei o vídeo, não pode fazer. Esse procedimento não pode ser feito por esteticistas. Só que pessoal, esse procedimento, o profissional que você vai procurar, ele primeiro precisa fazer uma avaliação para saber se esse procedimento pode ser feito no seu tipo de orelha ou se o seu tipo de orelha é somente com cirurgia plástica mesmo. A famosa autoplastia, que todo mundo conhece. E como é feito esse procedimento? São feitos de dois a três pontinhos atrás da orelha com linhas de fibra de colágeno, o famoso PDO. Para a gente colocar a orelha um pouco para trás e tirar o aspecto da orelha de abano. Vai aparecer aí para vocês alguns anos e depois. Outra dúvida muito importante. Essa técnica é permanente? Ela é permanente, só que tudo depende do cuidado de cada paciente em casa. E a anestesia é local, tá gente? E como é feito o pós-operatório? Gente, nos primeiros dias é um pouco dolorido. Então, você tem que tomar os medicamentos indicados pelo profissional que você procurou para fazer essa técnica. E a higienização deve ser feita de forma correta, de acordo com o que o profissional te indicar para não ter o risco de infecção. É necessário dormir de barriga para cima. De preferência com aquela almofada em volta do pescoço para não virar para os lados e ter atrito na orelha. E pessoal, não pode de jeito nenhum ter algum tipo de trauma na orelha. A orelha tem que ficar sempre na mesma posição. Não pode bater, não pode puxar, não pode dormir em cima, tá bom? E depois do tempo de recuperação, aí é vida normal. Mas é muito importante ter esse tempo de recuperação primeiro. Mas quanto custa essa harmonização? Então pessoal, os valores variam de região para região. Aqui no interior de São Paulo, para quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo. Algumas clínicas e dentistas, o valor do procedimento varia entre 2 a 2.500 reais. E nas capitais, esse valor pode ser de 3 a 4 mil reais ou até mais. E agora, será que vale a pena? Se a orelha interfere na sua autoestima e você acha que ela é um problema para você, você acha ela feia ou muito aberta, então eu acho que vale muito a pena você investir nessa técnica. Por ser uma técnica que não utiliza faca, né? Que não utiliza... não precisa ir ao centro cirúrgico. É uma técnica minimamente invasiva. E se isso te incomoda, vai se sentir melhor depois que fazer isso, eu recomendo sim você fazer. E principalmente pessoal, essa técnica é muito utilizada para quem tem medo da cirurgia, da otoplastia, que é feita somente pelo cirurgião plástico e dentro do centro cirúrgico. Então é isso pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida sobre esse procedimento ou sobre qualquer outra coisa, pode deixar para mim nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá? Lembrando que se você assistiu esse vídeo até o final, se você gostou, foi útil para você e você saiu daqui mais informado, eu vou pedir um favor para vocês para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo para podermos alcançar ainda mais pessoas. Um beijo e até a próxima!